Olá, um Entrevistas dessa semana tem como convidado o Padre Antônio Fabri, seja bem-vindo, obrigado, Caio, pela oportunidade de participar desse programa, dessa série de entrevistas que você vem fazendo através do seu site, e sobretudo uma alegria para a gente poder falar um pouco sobre a vida, sobre a vocação, sobre o Ministério. Então, o tema dessa semana é o Padre e a sua vocação. Padre Antônio, já há um bom tempo que eu o conheço, porém ainda não conheço tão bem a sua história vocacional, poderia falar um pouco sobre ela? Caio, a vocação é um mistério. Se nós formos ver na Sagrada Escritura, sobretudo nos livros proféticos, nós vamos ver que cada profeta tem, a sua vocação tem uma origem, tem um mistério. Eu confesso a vocês que também a minha vocação, a minha vida é o mistério de Deus. E Deus, Ele revela, mostra o Seu chamado através de pessoas, de instrumentos. No meu caso, eu iniciei a resposta ao meu chamado quando entrei no seminário, por a convite de um tio meu, que é sacerdote ainda hoje, irmão mais novo do meu pai, e ele que me fez o convite de participar, de entrar no seminário para iniciar essa caminhada. E como foi essa sua etapa de formação? Como começou? Bem, eu comecei ainda, posso dizer, criança, porque quando eu entrei no seminário, a gente morava numa colônia, então, quando eu estudava, eu tinha até a quarta série, na época que é chamada, na quinta série em diante, não tinha, e daí ou eu ia estudar na cidade, no caso do campo solar, ou eu tinha a oportunidade de entrar no seminário, que na época começava já na quinta série. E o meu tio, na época, ele trabalhava no seminário, ainda hoje continua na formação, e ele me fez o convite, né, que eu gostaria de iniciar já, num seminário mesmo, visto que a quinta série podia já fazer no seminário. Então, eu comecei, praticamente, eu tinha 11 anos de idade, quando eu comecei meus estudos, minha formação. E quais são as etapas que todos devem passar para ser ordenado padre, ou até mesmo, pela questão do discernimento, vivenciar dentro do seminário? Olha, há uma diferença, né, na época, me lembro, quando eu entrei no seminário, havia muitos, a maioria, a maioria do seminarista começava lá, nos primeiros anos, no primário, depois no ginásio, depois no segundo grau, né. Então, a etapa hoje, ela depende do nível de estudo que a pessoa está, por exemplo, o que a formação exige, né, que o ministério, né, para ter ordenado um sacerdote, é que você tenha, no mínimo, duas faculdades, né. Uma faculdade mais específica, que é a teologia. Então, no meu caso, eu, como eu já entretei no seminário da criança, né, eu fiz filosofia, filosofia na PUC do Paraná. Depois, aí, eu fiz a teologia, me fiz o teológico também aqui, em Curitiba, no Paraná. Então, depende do nível da pessoa que está, o tipo, o grau de estudo que tem. Porque a igreja pede hoje que tenha, pelo menos, uma faculdade, mais a faculdade específica, que é a teologia. Padre, então, qual é a diferença entre o padre diocesano e o padre religioso? Ou quais são, né? São vários, né? No caso, eu sou o padre diocesano. Eu sou encardinado na Universidade de Curitiba, no Paraná, no Paraná. E a diferença, Caio, o padre diocesano, como a própria palavra diz, ele está ligado, está, a palavra mais, que a gente acha, está encardinado, a diocese. Ou seja, o padre diocesano, ele trabalha numa diocese, ele trabalha, é um colaborador do bispo, diretamente. E o padre diocesano, ele faz serviço da igreja local, no Paraná, na diocese, Curitiba, por ser uma metrópole, então, se chama Arcos diocese. E trabalha, assim, junto do povo. Vive, vive a sua vida junto do povo, acompanha, atende, faz os sacramentos, enfim, é um colaborador direto do bispo. O bispo que tem a responsabilidade de governar a diocese, né? Que, por sua vez, é um colaborador do Papa, que tem a responsabilidade de acompanhar, de governar toda a igreja do povo do bispo. Então, basicamente, é isso. O padre diocesano é um padre que recebe o Ministério da Ordem, ao final do padre, para ser colocado em serviço de uma igreja local, de uma diocesa, de uma área que diocesa. E o padre religioso, o padre religioso também, né? Ele também é padre porque ele recebe a mesma ordenação, o Ministério da Ordem, que é chamado. Os religiosos, eles têm os votos, né? Fazem o voto de viver, essa vida em comunidade, também, para que a sua vida seja marcada, assim, com esses votos. Além dos votos, as congregações, elas nascem a partir de um fundador. Fundador, então, a congregação é mais antiga, a congregação é mais nova, assim, e, na maioria delas, com algum carisma, algum carisma específica, aquela congregação que indica daquela necessidade, daquele momento, né? Só para citar um exemplo aqui, podemos citar muito um exemplo, mas, por exemplo, os padres caminhanos, São Camilo, que é velho. Os padres caminhanos, na unida, em grande a unida, o conhecimento, claro, de acordo com o contexto da época, mas ele surgia no sentido de atendimento às pessoas doentes, pessoas sofredoras, pessoas doentes abandonadas. Hoje, a congregação, ela tem um grande trabalho, em muitas hospitais, universidades, mas, por exemplo, a questão da saúde, e também o carisma. Então, eu queria citar mais outros exemplos, mas, assim, para ser mais breve, né? Um exemplo aí para a história de ter diferença, doentes, então, de um padre de 26 anos e do padre de 18 anos. Falando e relacionando entre ambos, nós temos alguns termos que são, até, de certa forma, técnicos para se referir aos padres, paroco, vigário paroquial, provincial, enfim, o que significa, qual é o sentido desses termos? Antes do contigo, que hoje é um padre, chamava de idade. Depois, depois eu consigo obter essa mudança, atualmente, atualmente, quando a gente fala de idade, de paroco, sou responsável, quando há mais empada. Por exemplo, na paróquia que estou trabalhando, normalmente, estou sozinho, então, estou paroco da paróquia. Mas, na paróquia anterior que eu trabalhei, era uma paróquia grande, com muitas comunidades, então, lá, nós trabalhávamos em três pais. Então, o outro era o parco, depois os outros eram os cigares, então, nós tínhamos, são chamados de idade, e agora o paróquial. É como se eu auxiliar, assim como visto. Por exemplo, uma arquitetura de Curitiba, é grande, então, existem artes místicas, existem os vistos aos cigares, ou vez um, ou vez dois, conforme a necessidade. O provincial seria? Qual o provincial? Então, boa pergunta, né? Eu falei, o pai do Cisano, que tem, assim, podemos dizer, como superior, o, 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 só gostaria de acrescentar que é o concílio Vaticano II, que o senhor mencionou, né? é que a gente faltou mencionar e diante dessa grandiosidade do ministério sacerdotal é quais são os desafios e as alegrias esperanças que o padre vivencia no dia a dia os desafios são muitos, hoje nós vivemos uma sociedade no mundo que vive uma série de desafios, a sociedade em si, e como o padre de esses anos está inserido dentro dos desafios, da modernidade, das universidades partíssimas hoje, então aumenta muitos desafios o padre, como é o pastor, o pastor que acompanha o rebanho, ele não está livre desses desafios no seu ministério, então hoje a modernidade realmente oferece, apresenta muitos desafios então a gente tem que estar bastante sempre atualizado, a gente tem que precisar de uma sexualidade bem aprofundada, a gente pode ter um testemunho então os desafios do ministério são esses, a gente está acompanhando o desenvolvimento da própria sociedade e do mundo e ao mesmo tempo ser sempre essa luz ser esse sinal do reino e da presença de Deus, junto à comunidade, sobretudo nessa missão com o pastor evidentemente isso traz muitas alegria, eu penso que qualquer vocação, quando a pessoa realmente vive plenamente a vocação, ela é sempre realizada e sempre muito feliz então não há diferença, no ministério também, o padre que vive plenamente o seu ministério, ele tem muitas alegrias tem um retorno muito grande, tanto da parte de Deus e muitas graças que recebe, como por parte da própria comunidade que a gente constantemente, a gente sente e percebe esse retorno de alegria, de felicidade Padre Antônio, o senhor como o senhor já mesmo mencionou, começou a sua trajetória vocacional desde criança e as vocações adultas, como que o senhor avalia? é verdade, na minha época, não se falava de que a vocação adulta, de uma pessoa da nova idade, entre a menina, era lá, na maioria dos vocacionários eram crianças mesmo mas hoje, pelas estatísticas da igreja, hoje há uma, não exatamente aí, mas hoje eu tenho certeza que uma grande porcentagem dos vocacionários hoje são pessoas adultas seja pessoas que já aprendem a ter uma profissão, já estão exercendo uma profissão e, de momento, sempre, então, o chamado para a vocação do literal então, de fato, hoje existe, existem muitas vocações que são as vocações adultas, porque a pessoa, ela começa, ela tem esse discernimento vocacional depois já de uma boa idade, então, tem vários colegas, meus sacerdotes hoje, que eram profissionais, que tinham a sua profissão e acabaram se tornando um sacerdote e um ordenado sacerdote se alguém quiser, um vocacionado, quiser de modo especial, mas alguém quiser saber mais sobre como ingressar no seminário, como participar dos encontros, como que deve fazer quais são os passos que ele deve trilhar eu partilhei da minha própria história quem é que for instrumento, quem foi o sinal, né? eu tenho certeza que tem muito como formato a vocação eu tenho certeza que meu tio, né? meu tio, a professora de Deus, é parte mesmo que me fez o convívio, né? mas, também, eu tive muita influência dos padres, das padres, da minha paróxia e a paróxia, é paróxia que, pelo tanto, que não era um padre de antes antes É um país religioso, mas, claro, o meu que eu conhecia, havia um bom relacionamento, mas eu entrei o seminário através do seu equilíbrio. Então, hoje, hoje, nós temos esses páragos, que são ali mais próximos do povo, então, o primeiro contato é possível, que tem que ser através do párago mesmo, que é como esse pastor que está ali no meio do alemão, em todas as ovelhas. Então, uma ovelha se sente chamada, então, o primeiro passo é o próprio párago. Pode conversar com ele, todos os páragos sabem como orientar daí. Depois dizem que existem nas notícias da patroa vocacional, que o serviço de animação vocacional, que tem um párago que faz, que acompanha, que divulga, que promove. Normalmente, o adolescente, a pessoa adulta, ela é encaminhada para o serviço de animação vocacional. Então, lá, também tem um párago que, depois, existem encontros, encontros de discernimento. Então, aí, depende de diocese para diocese. Há, às vezes, encontros mais específicos para adolescentes, né? E depois, há encontros para se olhar adultos, vamos dizer assim. Então, os encontros são juntos, são separados, né? Então, cada diocese tem a sua forma de acompanhar. Depois, também, há a questão da formação mais permanente, né? Através de estudos, na faculdade, etc. Mas, eu penso que, o impacto inicial, pode ser do parque. Mas, também, pode ser um religioso, uma religiosa. Isso depende, né? A própria família, né? É uma família. Entendimento hoje, muitas famílias não dão aquele apoio que, talvez, fosse necessário para um bom discernimento. Isso vai ser uma arrancada inicial, né? Graças a Deus, eu tive isso, né? Mas, eu concordo colegas meus, muitos, que a família não estava, assim, muito, muito, eu digo contra. Mas, não estava, assim, dando aquele apoio que eu entendia, né? Infelizmente, existe. Infelizmente, existem muitos casos assim. Então, a família, a família é muito importante também. A família é importante que procure dar esse apoio aí. E, na vida religiosa, também tem um promotor vocacional que alguém pode procurar. Exatamente. Exatamente. As congregações fazem também o seu trabalho vocacional e tem lá uma pessoa responsável para isso, né? Que deve estar com a família, que vai ter esse contato entre o debate, o adolescente, o próprio adulto, é só a começar, se entalhar nesse processo de formação, né? Para o Ministério Ordenado ou para ingressar na própria congregação também. O senhor tocou num tema interessante, até para explicar. O Ministério Ordenado, quais são as etapas ali da ordenação até chegar ao Ministério propriamente? O senhor tem o acolhidato. Tem o acolhidato? Tem o acolhidato. O acolhidato é o acolhidato. E o acolhidato é o acolhidato. Por exemplo, o acolhidato, que vale a uma ordenação, e o acolhidato. O acolhidato é a ordenação do paciente. do Pai. Basicamente, são esses três ordens aí. Os dois primeiros são apenas ministérios não ordenados. A gente recebe ainda no seminário, depois do Diagonato, é quando termina, já, basicamente, a teologia, porque é um ministério ordenado, não ordenado, não sacramento. Então, por isso que a pessoa já tem que estar capacitada, habilitada, preparada para receber esse ministério ordenado, que é o Diagonato. O dia de hoje, eu queria aproveitar, hoje nós temos, quer dizer, o primeiro grau da Orbe, que são três graus, o Diagonato, o Presbiterórdico e o Desculpato, são três graus. Então, hoje nós temos o Diácono, a gente chama de Diácono transitório, que é o Diácono, que foi preparado para o Presbiterórdico, para a Ordem. Então, ele primeiro recebe o primeiro grau, que é o Diagonato, depois ele recebe o segundo grau, que é o Presbiterórdico, e o terceiro grau da Desculpato. Mas, hoje, muitos diáconos prevalidos, que são pessoas casadas e tudo, né? E a Igreja, hoje, está incentivando muitos de ministérios. E que tem muitos ex-seminaristas que hoje são Diáconos permanentes também. Então, qual é a diferença? O que é chamado Diácono permanente, é porque ele recebe, ele recebe apenas esse primeiro grau, a Orbe, né? Ele se torna Diácono permanente. A Igreja, então, tem esse ministério hoje. E outra diferença é que esse Diácono permanente são outras pessoas adultas. São adultos, né? Porque, depende de uma defesa para outra, né? Um dia tem uma idade econômica, as pessoas que vão ordenar, né? E, depois, a maioria dessas pessoas são pais da família. São pais da família, que fazem todo o estudo preparatório, para o dia, para tudo, né? Para que, então, receberem essa... Então, muito obrigado pela sua entrevista. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra INSCREVA-SE, que você vê aí na tela.